São Paulo é a cidade que cresce para todos os lados e abrange todos os ritmos e sons musicais. Contudo, é o rock, o estilo musical, que mais se aproxima da identidade paulistana. Cheia de acordes, batida pulsante, que fazem a gente cair no ritmo. E o programa de hoje recebe um dos símbolos da cidade, o fundador e a alma da Galeria do Rock, Antônio Souza. O Toninho da Galeria, como é muito conhecido em São Paulo. E com a gente também está a Procuradora-Geral da Câmara Municipal, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. É um prazer receber vocês aqui para falar de um tema tão importante. E eu já começo contando uma história. Eu procurei, Toninho e doutora, um LP do Squareset, com aquela música That's What I Want. É uma música super legal, que eu adorava e não achava, não achava. Onde é que eu achei? Na Galeria do Rock. Hein, Toninho? E é sempre assim, porque a gente tem algumas questões aqui importantes para a gente falar com você a respeito desse assunto e com a doutora também. O que representa para a cidade de São Paulo a Galeria do Rock, Toninho? Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, não é? Eu diria que a sociedade está um tanto doente, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Porque as pessoas perderam o norte, perderam a direção, perderam as referências. E a Galeria do Rock, para responder a sua questão, ela se tornou uma referência para várias gerações, para várias pessoas. Por que eu digo isso? As famílias hoje estão muito distantes. Os pais, pai trabalha, mãe trabalha, quase não tem muito tempo para os filhos. Isso vai distanciando. E essa juventude, que está em busca de algo novo, perde a direção, perde o sentido de vida. Então, a Galeria do Rock acaba se tornando um elo de ligação àquilo que ele busca dentro dele. Que é a força, que é uma identidade, que é uma cultura, que muitas vezes ele encontra na educação, na família. E a Galeria do Rock cumpre um papel sócio-antropológico fundamental para que o indivíduo forme seu caráter e a sua personalidade. Parece ousadia isso, não é? Não, mas eu acho que está bem dentro do contexto. Está bem dentro daquilo que a gente... Porque eu, como repórter, eu estive muitas vezes lá fazendo reportagens, principalmente no Dia do Rock. A referência das pautas, doutora, televisão, rádio, em tudo, jornal, a referência no Dia do Rock é a Galeria do Rock. Principalmente para quem está em São Paulo. Então, a gente vai lá fazer matéria do Toninho, sabe disso. E o Marconi também agora, não é, Toninho? Acabei de dar uma entrevista para a TV Cultura agora falando no Dia do Rock. Claro, o Marconi é a nova geração, não é? A nova geração. Então, é uma alegria, uma felicidade, que eu já digo, não é? Já posso morrer sossegado que eles estão tocando o barco. É o filho que está tocando e... O legado, não é? O legado que você deixou. O legado, porque, na verdade, não é só a Galeria do Rock, é todo um contexto. E o interessante é que eles entenderam a minha missão. Na verdade, isso tornou uma missão de vida, não só a Galeria do Rock, mas a vida como um todo. Num dia em que um deles chegaram e falaram, pai, os dois chegaram, pai, estamos com um projeto maravilhoso, do jeito que você gosta, que é para o coletivo, para o bem comum. Pai, olha, legal, você vai ficar feliz. Olha só que isso aqui coisa. Aquilo me deu uma emoção tão grande, porque eu falei, pronto, eu passei o meu legado. Eles entenderam essa história. E estão dando continuidade de uma maneira maravilhosa, não é? Que a gente acaba vendo essa força deles nas pessoas, quando as pessoas se manifestam. falando um pouco do caráter deles, da personalidade. E isso acaba refletindo em todos, todos os frequentadores, todas as pessoas que vêm para a Galeria. A gente dá uma nota e uma direção. Uma curiosidade, se me permitem. Porque nós vivemos na cidade de São Paulo uma preocupação constante com a violência, com a criminalidade, com o tráfico. E se isso é um problema em toda a cidade, isso no centro parece que a gente vê de uma maneira mais grave, mais aguda. E, no entanto, a Galeria do Rock é esse lugar onde o Toninho pode nos contar que ali convivem diferentes identidades, diferentes tribos, num clima de não-violência, não de confronto, mas de respeito mútuo. Mas eu sei que no início não era assim. Como foi feita essa transformação para termos esse símbolo tão positivo na cidade de São Paulo? É, parece uma magia, né? Quando eu entrei, só para vocês terem noção, né? Todos. Era pior que a Cracolândia. Pior que a Cracolândia. Eu ia fazer a prova, mas era tudo isso. É, era. As pessoas não entravam. Porque se entravam, estavam sujeitos a perder a camisa, perder a roupa e coisa assim. Por quê? Porque nem a polícia entrava lá dentro. Para vocês terem uma ideia. A polícia só entrava quando parava um camburão aqui, outro camburão aqui, ia lá, fazia movimento e pegava as pessoas. Brigas entre góticos, punks, skinheads, pessoal do hip-hop, que estava iniciando também, era muito comum. Um afrontava o outro, né? Então, nessa, eu entrei. Eu venho de um trabalho acadêmico, de várias faculdades, né? Duas, né? Que eu terminei e outras que eu não concluí. Mas a primeira escola que eu fui fazer foi a Escola de Sociologia e Política. E já logo em cima eu fui fazer o Projeto Rondon. O Projeto Rondon. Onde eu entendi o que é universidade, que muita gente até hoje não compreendeu. Muitos universitários não entenderam o que é uma universidade, que é a soma dos conhecimentos. E o respeito mútuo entre a multiplicidade dos conhecimentos. Eu transferi para a galeria essa postura, esse princípio. E aprendemos a conviver. Quer dizer, imagine, góticos, skinheads, punks, rappers. Essa gente toda era uma antagônica. E eu acabei fazendo um trabalho com eles. No início fomos duros, porque as pessoas iam pichar e nós fomos duros com eles. Os pichadores, eles iam, nós trazíamos eles no impacto. Ainda estávamos no momento que a gente poderia fazer algumas coisas mais bravas, né? Mas tinha que fazer. O que era isso, na verdade? É reeducar. É mostrar para a pessoa, olha, esse espaço é seu. Então respeite o seu espaço. E a grande maioria entenderam, né? Hoje em dia, quando entra um rapazinho lá, um jovem, aí ele vai e bota o pé na grade. O segurança vai lá sutilmente hoje em dia. Não pode pôr o pé na grade. Mas por que não pode pôr o pé na grade? Não, porque é uma regra nossa aqui internamente. Isso não parece nada. Mas simbolicamente representa toda uma história. O que é que eles estão tendo? O norte, coisa que falta nessas gerações. Uma direção. Como eles respeitam a galeria, eles falam assim, Ah, não pode? Ah, então, beleza. Tudo bem. Vamos entender. Porque na casa dele, muitas vezes, não respeitam os pais. Por quê? Porque ele não tem um link que coloque como referência para ele. Então, isso faz com que esse jovem aprenda a respeitar alguma coisa. Isso torna um espaço amigável. Para a família, um ponto de encontro. Acaba virando, né? Um ponto de encontro. Um ponto de encontro, não só em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, pessoas vêm para São Paulo e vêm para a Galeria do Rock no início deste ano. Uma sobrinha minha veio para São Paulo pela primeira vez, escolheu os pontos que gostaria de visitar. A Galeria do Rock estava entre eles. Está vendo? É muito comum, né? Eu fui convidado para ir nos Açores para falar da importância da Galeria do Rock para uma ONG, né? Do ponto de vista econômico. Porque nós fizemos um movimento econômico fora do comum. Muitas empresas cresceram, enriqueceram, estão muito bem. Outros lojistas também entraram, cresceram, enriqueceram lá dentro, criaram grandes empresas, né? Que trabalham para todo mundo e começaram sem nada, sem nada. Fui a Paris também, em Putô, mas bem no entorno de Paris, para contar a história da influência cultural da Galeria do Rock na cidade, na rua, no entorno, no Estado e até internacionalmente. Porque muitas bandas internacionais faziam, marcavam na Europa, no Japão, aí iam fazer tais autosmãs da Avenida. Então isso tudo foi mexendo com o quê? Com aquilo que Jung dizia, né? Que mexeu com o inconsciente coletivo. Com certeza. E isso, Galeria do Rock, está na cabeça de todos nós, né? Principalmente esses jovens que estão aqui, todos eles conhecem, sabem da Galeria do Rock, passaram por lá. Com certeza. Muitas vezes não entendem aquilo tudo, mas sabem que aquilo é bom, que tem uma energia boa, que traz alguma coisa agradável, né? Tem um fotógrafo amigo nosso, das antigas, ele era fotógrafo do Roberto Carlos, inclusive. Ele passou um sábado olhando e falou assim, Torinho, você já viu a expressão dessa rapaziada, quando vem, entrando na Galeria do Rock, parece que estão entrando na maior balada, todo mundo no maior pique, assim, no maior fogo. O pessoal nos entornos, estacionamentos, bancas e jornais, eles falam, você tem que pagar uma comissão para mim, porque toda hora vem pessoas procurando onde é a Galeria do Rock. Agora você imagina, quantas pessoas que já conhecem, mas eles continuam dizendo o quê? Eles vêm procurando. Estacionamento está tudo marcado bem, estacionamento é empíraga, eu vi ontem, escrito lá, Galeria do Rock. As pessoas dizem Galeria do Rock, vai, então vai entrar. Com certeza. Entram, estacionam na ilha de uma dica onde é. Então, isso tudo, como a gente fala, está no inconsciente coletivo. Está no inconsciente. E uma coisa interessante, Torinho, é que todo esse contexto que você traz para a gente agora, também, de uma certa forma, movimentou o legislativo aqui, o legislativo paulistano. A doutora Nazareth sabe do que eu estou dizendo, porque várias leis que foram debatidas aqui na Câmara Municipal, direto ou indiretamente, estão ligadas ao Rock. E isso provocou uma série de movimentos importantes. Até a doutora poderia falar sobre isso, não é, doutora? Com certeza. Além de a Galeria do Rock ser patrimônio material da cidade de São Paulo, existe um projeto de lei que o transforma em patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Além de semanas em relação ao Rock, que movimenta muito a economia na cidade de São Paulo, cada espetáculo de Rock que acontece aqui são três dias de público contínuo, às vezes mais até do que um único show, uma única apresentação de um grande artista. O Rock movimenta muito mais a economia na cidade de São Paulo e todo o fomento à cultura em torno a esse ambiente, diversas identidades que estão ali presentes e representadas. Tudo isso faz da Galeria do Rock e do Rock um patrimônio da cidade de São Paulo. Com certeza. E um patrimônio que todos nós devemos respeitar, não é? Nós vamos para um rápido intervalo, porque a gente sabe que o assunto, sem dúvida nenhuma, você que está aí em casa assistindo, você que está com alguém do lado, você que curte Rock, você fala, caramba, olha só, não é só a palavra Rock, tem uma representatividade muito maior. E é aquilo que o Torinho falou aqui, muitas vezes o pai passa para o filho essa história da guitarra, de curtir o Rock, é bem assim. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.